Música Gente, eu tô muito empolgado, gente, vocês não fazem ideia Finalmente, cara, chegou isso, mano Meus nobres, finalmente chegou a nossa fantasia do 25º aniversário do nosso vilão favorito, Goldface Há muito tempo eu tava querendo ter uma fantasia, poder se fantasiar, né, do meu personagem favorito, do meu filme favorito, que é Scream E finalmente conseguimos Agora eu quero abrir ele, e como vocês podem ver, ele está totalmente fechado, lacrado Ele acabou de chegar pra mim, e eu pensei, por que não, né, abrir ele fazendo um unboxing Mano, ele é muito bonito Só antes de abrir eu já tô vendo aqui, a qualidade é muito boa Então vamos lá, eu quero abrir com vocês, mostrar minhas primeiras reações Então, vamos lá Ah, ele abre aqui, ele vem com um negócio, com dois botãozinhos, você puxa aqui e abre Tá, antes, né Temos a nossa máscara Máscara do Ghostface Ah, esse cheiro de vanila, galera Ó, antes da máscara, né Tá, vamos pegar a máscara primeiro Tô muito folgado, cara, vocês me fazem daí Mano, esse cheirinho Ó, mano, vocês me fazem daí o cheirinho Como é bom esse cheiro de vanila Ali veio tipo um, um plastiquinho aqui, ó, tá vendo Pra poder proteger, olha Um plastiquinho E aqui temos a nossa máscara Até tem uns, tem uns defeitinho aqui, ó, tá vendo Ao redor do olho, como que ela é dentro, ó A Yester Unlimited Unlimited Em inglês é péssimo, galera, sorry Então, é a marca mesmo Da... Que produzem as máscaras, né Que o Ghostface Mas, eu não diria que é uma máscara Sei lá Até porque tem esse... Eu não gostei muito disso, ó Dessa parte aqui, ó Esse tecido que não cobre Enfim, como eu tenho a outra máscara Então, tipo, tranquilo Eu não entendo por que que eles não... Por que que eles não colocam a máscara, tipo Uma máscara decente, né A máscara, tipo, quase igual a do filme Junto com a roupa Junto com... A fantasia completa, né Então, essa daqui é a máscara Vou colocar aqui pra vocês, bem Mano, esse cheiro de vanila é muito bom Enfim Aí, tipo, não tem como, né Tipo, não tem aquele tecido aqui em cima Não tem como você, tipo, colocar e... Eita, prendeu aqui Você puxar aqui, assim Pra revelar que é o Ghostface, né A luva é show de bola Olha esse tecido É tipo um... Um brilhante Tá vendo? Ele lembra muito aquele... Os primeiros filmes do Ghostface E tem esse brilhante na fantasia Eu, particularmente, não curto muito luva Mas... A do Ghostface a gente tem que usar As primeiras fantasias, né As primeiras roupas do Ghostface Um, dois, três Na verdade, no mundo dois A luva, ela é colada na roupa Então, tipo, você só coloca a roupa e coloca a luva Agora, essa daqui, tá vendo? Você já vê a luva separada Eu tô muito feliz De verdade Porque... Estou apaixonado pelo... Pelo pânico, né Scream E... Eu sempre quis ter uma... Tipo, uma fantasia, né Parecida com a do filme E é meio triste, né Porque aqui no país A gente não tem isso, né Então a gente tem que arrumar outros jeitos No caso, foi importar A nossa fantasia do Ghostface Olha esse brilhante, velho A gente viu a luva e a máscara Agora vamos para... A roupa Ó Primeiro, né Tá vendo? 25º aniversário É a edição Isso daqui Dessa... Dessa fantasia Nossa, mano Nem tô acreditando De verdade, pessoal Ele não é tão pesado Mas ele tem uma... Uma certa... Um certo peso Eu achei que ia vir, tipo, um... Tipo, aqueles pôster, né Que vem Mas o meu vem em branco Dá uma olhada Nesse gorro aqui, mano Cara, que lindo, cara Esse gorro aqui vale muito a pena Mano, igual na luva Ah, o tecido, né Da... Da roupa Da fantasia Também é brilhante Também é brilhante Tá vendo? Mano, esse daqui é muito legal Eu gostei demais Porque volta muito nos primeiros filmes, né Do Ghostface Screen 1, screen 2 Até o screen 3, né O 4... Também, né É porque o 5 e o 6, ele muda, né Ele muda o tecido da roupa E até a questão do brilhante Ele fica, tipo, totalmente preto Não... Sem ter brilhante, sabe Eu, particularmente, quando eu vi os filmes Eu... Eu tava... Eu fiquei até um pouco decepcionado Porque eu não sabia que era brilhante, literalmente Porque na minha cabeça eu achava que era somente preto Só que vendo, assim, de perto Essa fantasia, mano Eu vou falar pra vocês Que coisa linda Sério Ela tem, tipo... Um elástico Na manga, sabe Pra não ficar, tipo, descendo E a maioria das fantasias aqui Do país que eu já comprei Que eu já tentei experimentar Não tem esse elástico Então ele ficava, tipo, descendo E mostrando Revelando o corpo, né A identidade do... 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 Do Killer Nos dois Tem esse elástico Tá vendo Isso que eu gostei demais, galera Tem três Três divisões No filme Essa parte aqui de baixo Da roupa Ela é em triângulos Mano Esse daqui eu achei muito legal, cara Essa repartição aqui, ó De baixo Que fica tocando no chão É triângulo Mano Vocês podem até perceber na minha expressão Que eu tô muito feliz De verdade E aqui, ó No gorro Ele tem um certo tecido Do... A pequena do ghost face Olha Gente, é muito grande isso, mano Que isso Tá Eu acho que de verdade, pessoal, se eles tivessem colocado outra máscara, se eles tivessem trocado as máscaras e colocado uma igual aquela, tipo, que você compra no Ebay ou no AliExpress, eu acho que estaria completo. No caso, a faca eu peguei, fiz impressora 3D e a bota, né? Porque a bota depois eu vou correr atrás. Temos o pânico da 25ª edição, né? A fantasia do nosso vilão favorito, do nosso killer favorito, Ghostface. E aí, o que vocês acharam? Quero saber, pessoal. Quero saber, pessoal. Qual o seu filme de terror favorito? Mentira. O que vocês acharam dessa fantasia, 25ª edição, né? Nossa fantasia do Ghostface. Então já conta aqui, já comenta nos comentários o que vocês acharam. Quem gostou desse unboxing, já deixa o seu like e compartilha com aquele colega que é fã do Scream. Beleza? Tamo junto e até a próxima.